Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um alvo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remolso, nem ódio, nem ódio, a pena do fim Agora o nosso corpo não vai viver Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o rabo, a filha foi a terra Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Nascer amor mesmo, você na vida inteira Nascer amor mesmo, você na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o rodão, ter você na vete A sua camiseta, a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso corpo não vai viver Casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o rabo, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Mas ter amor mesmo, você na vida inteira Mas ter amor mesmo, você na vida inteira Vai ter amor Mesmo não ser na vida inteira, vai ter amor Música